Que Deus te abençoe poderosamente, chegamos na última oração do dia, chegue a luz, chegue a graça, chegue a paz, a unção de Deus sobre a sua vida, amém? Louvado seja Deus, eu tenho aqui uma palavra para você e quero dizer uma coisa, não durma preocupado, ainda que você tenha questões não resolvidas, ainda que você tenha questões não resolvidas, amanhã é um novo dia, e o dia de amanhã cuidará de si mesmo, tá bom? Agora é hora da gente orar, da gente buscar e você vai dormir em paz e acordar bem, e amanhã, pastor Helder, cuidará de si mesmo, é o que Jesus disse aqui, Mateus capítulo 6, versículo 33, Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas, Deus vai acrescentar tudo para você mais um pouco, quando o seu foco é o reino de Deus e a justiça dele, amém? Então, toma a posse da bênção, meu amado, minha amada, creia na bênção, toma a posse da bênção, toma a posse da vitória, em nome de Jesus, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E aí ele vai dizer aqui, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas, Não vos inquieteis, tira toda a inquietação, toda a aflição, pois, pelo dia de amanhã, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, aleluia, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Olha só, meus amados, confia, amanhã é um novo dia, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e Deus cuidará de todas as coisas, amém? Essa palavra que eu queria trazer para você aqui, nessa noite, antes de você dormir, você vai descansar, dormir em paz, e você vai acordar bem. Escreve aqui nos comentários, amanhã é um novo dia, escreve isso, amém? E que nesse novo dia, meu amado, minha amada, você viva todas as bênçãos de Deus para a sua vida, todos os planos e propósitos do Senhor, em o nome de Jesus Cristo, amém? Amanhã será um novo dia, um novo amanhecer, novas chances, novas oportunidades, coisas novas Deus vai fazer, como Ele faz todos os dias, glórias a Deus, eu vou orar com você e por você, em nome de Jesus, se você é novo, nova aqui no meu canal, já se inscreve, é um canal de bênçãos, é um canal de oração, é um canal de resposta, tá? Aqui embaixo tem o botão inscrever-se, clica nele, depois clica no sino, marca todas as notificações, pronto, já está inscrito aqui no meu canal, deixa eu falar aqui do propósito, mensalmente, eu falo aqui com as ovelhas, sobre o presente, a Bíblia diz que um presente, abre muitas portas, e leva o homem à presença, de homens poderosos, homens importantes, então você vai fazer esse presente, você vai plantar, essa semente, esse mês de março, eu tenho pedido para as ovelhas, fazer uma oferta de 33 reais, geralmente eu falo com 23, mas esse mês é 33, por quê? A idade de Jesus Cristo, tá? Esse mês de março, a gente traz a memória, a Semana Santa, a morte e ressurreição de Cristo, então nós vamos, nós vamos trazer essa oferta, é uma oferta memorial, 33 foi a idade de Jesus Cristo, tá bom? Como que você planta essa semente? Na descrição do vídeo tem as contas, tem as informações bancárias, tem o Pix, que é o e-mail da igreja, tá tudo ali direitinho, você faz a transferência, o comprovante você envia para o nosso WhatsApp, que é o 84, prefixo, 3201-1837, quando você mandar o seu comprovante para o WhatsApp, você vai escrever lá, é em memória de Cristo, você escreve isso, jóia, tá certo? Então é isso, e você que Deus está levantando para ser, coluna, Deus chama, Deus abençoa, Deus multiplica, o que é uma coluna que sustenta a obra de Deus? Então se Deus tem falado ao seu coração para você enviar o seu dízimo, num ato de fé, num ato de amor, de fidelidade, amém? Você faça em nome de Jesus, Deus chama, Deus abençoa, Deus multiplica, tá ok? E glórias a Deus, amados e amadas, eu quero fazer essa oração com você, eu quero declarar as bênçãos sobre a sua vida agora, quando você fizer a transferência, as contas são as mesmas, as informações bancárias, você manda o comprovante para o nosso WhatsApp, e quando você mandar o comprovante para o WhatsApp, você escreve lá, eu sou coluna desta obra, louvado seja Deus, ele vai sustentar você, com o trigo mais fino e o mel tirado da rocha, amados vamos orar? Deixa eu orar com você agora, escreve aqui o seu pedido, em nome de Jesus, você vai dormir em paz e vai acordar bem, amanhã é um novo dia, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e Deus está cuidando de você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Criador do céu e da terra, de tudo que nela há, obrigado meu Deus por essa palavra, traga meu Deus o descanso, tira a insônia, a ansiedade, a inquietação, tira meu Deus todo o mal, e abençoe meu Pai, esse meu irmão, essa minha irmã agora, alguém aqui meu Deus, que está com uma situação delicada para resolver, por esses dias meu Pai, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, envia o socorro, envia a providência, envia meu Deus a resposta, e eu declaro a bênção na vida do teu povo e das tuas ovelhas, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, amém, amém e amém, está abençoada a água, beba com fé, receba de Deus a sua bênção, receba de Deus a sua vitória, tá bom, todo mundo curtindo, manda essa oração para sete pessoas, e amanhã, sete da manhã, eu volto aqui para orar com todos vocês, um beijo, e até a oração do dia.